Habilidades roubadas, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenx Sankseya Awakening Fiz aqui a minha destino dos meus top 10 habilidades mais roubadinhas aqui no Sankseya Awakening Obviamente vai ter muitos personagens meta aqui, mas eu não estou falando do kit de personagens Mas porque essas habilidades que eu vou citar aqui, torna esse personagem muito AP hoje no meta Então é sobre isso, então obviamente eu postei ontem o meu vídeo de tier list, então eles não são os 10 primeiros da minha tier list Quem quiser ver esse vídeo e não viu, eu vou deixar nos cards também, mas é porque as habilidades deles chamam bastante a atenção Então vamos lá, começando com o décimo que é a banner da semana, então estamos falando aí da habilidade escuridão flagelo Porque eu acho que essa habilidade é muito roubada Ah Nen, mas ela custa 4 de energia, é 4 de energia que vai fazer muitos efeitos Ela vai ter o problema de incluir na equipe, porque você vai ter que tirar um tanto de personagem que gasta energia Você vai neutralizar um personagem do inimigo, você vai tirar 2 de energia do inimigo E ainda você vai causar dano em área no inimigo, então são 3 efeitos por 4 de energia Então é muito quebrado essa habilidade e de longe é uma das habilidades mais roubadas do jogo E se caso você elimine o flagelo, ainda tem mais um efeito adicional de você aumentar o curso de energia de alguém que tem o maior ataque do inimigo Que muitas vezes isso incomoda bastante no inimigo, as vezes ele tá lá com suas energias É pra gastar tudo na roda da 1, na roda da 2, aumentou o curso de energia E aí o inimigo não consegue usar todas as habilidades, vai ter que skipar alguma Principalmente do... as vezes a gente já pega o de surpresa que aumentou lá, né? Pra que não presta atenção, tipo eu, que aumentou o curso de energia em alguém e fica sem usar a habilidade Então cara, é muito roubada essa habilidade, por isso que ela tá aqui no nosso top 10 O próximo que eu coloquei aqui é a barreira divina da Sasha Barreira divina é uma habilidade que cara, ela dá buff na sua equipe, né? Ela vai aumentar aí a defesa e a speed da sua equipe por 3 rodadas Isso aí é muito da hora passivamente, além de aplicar também um efeito passivo De todo mundo da contra-ataque É muito roubada essa parte da habilidade dela, de todo mundo da contra-ataque Ah né, mas é ataque básico Mas nós temos vários personagens com efeitos no ataque básico Inclusive a própria Sasha, né? Que todo mundo que já sofreu algum ataque da sua equipe No contra-ataque da Sasha, ela vai acompanhar a Sasha no seu ataque Então é uma habilidade também que eu acho muito roubada, né? Muitos esquecem que ainda tem o buff aqui Mas fica só na vibe do contra-ataque Quem sofrer ataque vai contra-atacar Dá pra montar umas builds bem legais também E toda vez que a Sasha usar seu ataque básico Todo mundo que já sofreu ataque da sua equipe Ainda vai atacar junto com a Sasha E outro detalhe ainda, né? Não menos importante Caso alguém sofra 4 ataques E inteira lá os seus 5 pontos Meridiano aqui Ainda vai reviver É muita coisa pra uma única habilidade Obviamente, né? A gente não vê tanta Sasha Porque tem personagens aí que é bem estranho Que a gente coloca aí tipo Ah, tem um Xion Sapuri Por exemplo Que tem um ataque básico tosco O Lune tem um ataque básico tosco O Xion... O que mais? Tem lá Marechal também Tem um ataque básico tosco Tem personagens de ataque básico tosco Mas tem personagens de ataque básico OP Como é a vibe de um Sukiyo Como é a vibe aí de um Shijima O Ofeu bloqueando a cura O Arashik podendo dar ataque em área O Camus podendo congelar Então é muito da hora E falando em gelo O nosso sétimo personagem Vai ser o Camus Divino Com o seu Skiff de Gelo Supremo Cara, uma habilidade Que você fica imune a dame Nas duas primeiras rodadas E ainda por cima Todo dano que você sofre Ainda devolve no inimigo Isso é muito roubado A gente sabe que Ah, tem como neutralizar Mas é muita poucas oportunidades Que a gente consegue neutralizar É uma Skiff de Gelo É uma habilidade muito roubada O kit do Camus tem mais counter Por causa do gelo e tal Tem um Shun M&M e tal Mas a gente está falando Que esse Skiff de Gelo Fosse acrescentado em muitos outros personagens Seria uma habilidade muito roubada Então por isso que o Skiff de Gelo Cara, proteção garantida por duas rodadas É muito quebrado hoje No jogo Então ela poderia até Está melhor aí Nessa posicionamento Que ficou em oitavo lugar Mas vou deixar por enquanto aí Em oitavo lugar, tá? É mais Pode ser até a melhor habilidade do jogo Mas enfim A próxima é a Deusa Athena Com sua Deusa da Guerra Despertado Uma habilidade que te dá Uma imortalidade E deixa você em campo Por mais três rodadas Com imunidade A debuff Imagina aí o personagem Ser mais OP com essa imortalidade A Deusa Athena, obviamente O kit dela Fica lá pra gerar energia E fica razoável e situacional As duas demais aqui Mas essa skill aqui com certeza É uma habilidade assim Que muitos invejam aí Da Deusa Athena De ficar imortal Por mais três rodadas na luta Eu acho isso Muito quebrado aí Da Deusa Athena É por isso que ela não some do meta, né? Embora ela não faça grandes estragos Nas demais skills Pô, mas Ela está três rodadas aí em campo Cara, é muito chato isso Vamos lá O próximo é o Guia dos Sonhos Do Oneiros Cara, é uma habilidade Que você cancela O dano De até dois DPS aí do inimigo Caso ele não Consiga forçar Que ative essa skill Em algum Que ele acha Menos ruim Ser neutralizado Além dele neutralizar Ou seja Controlar, né? Dois personagens Por rodadas inteiras Ele ainda Consegue ter danos Absurdo Nas suas formas de Quimera Podendo dar Uns OTK aí, né? Ou seja Limpar a mesa do inimigo Todinha Principalmente Com o de custo 3 Que caso alguém Que tenha aí O Guia dos Sonhos Ativo Está falecendo Ele quebra a tela Do inimigo E ele quebra o celular Na parede Porque levou Um OTK do Oneiros Então é uma habilidade Assim Que começa de um jeito E ainda evolui Para um dano em área Sendo que você tem A estratégia De uma vez por luta Tentar vencer Com o ataque De quebra-tela E de custo 3 Do inimigo O Ash Oneiros Também Uma habilidade Bem roubada Com evolução Já começa roubada Ainda Fica mais roubada Ainda O próximo É o nosso Luar Da deusa Artemis É a mesma vibe Da Sasha Só que Qual que é o lance A Sasha Embora ela dá Buff Dá revive E tal É o inimigo Que seleciona Quem que vai Dar o Contra-a-taque De ter o ataque Adicional Durante a rodada Artemis não Você monta Sua build E você seleciona Quem Que você vai querer Ter duplo turno Então é um Sukiô É um Kano É um Thanatos É um Hypnos Enfim São muitos personagens Mas aí Com ataque básico Roubados Hoje em dia Um Shura Divino Por exemplo Então por isso Que você pode Ah Essa unidade Ela tem Um ataque básico Muito forte Vou deixar ainda mais forte Dando duplo Ataque básico Ah mas eu poderia usar O Shum M Poderia usar Luna Mas eu quero Cinco personagens Usando um ataque forte É O Shum M Aluna Não dá Para cinco personagens De ataque forte Dá para Artemis usar Três Quatro Dá também Vai já Contra-se Sua estratégia E é uma coisa Que na medida Que for Lançando novos personagens Com ataque básico Roubado Artemis Vai estar Deixando aquele personagem Ainda mais roubado O próximo Já é uma habilidade Defensiva É o escudo Supremo Do Shiryu É uma habilidade Que além de você Tancar Dois Aliados Você também Consegue ficar Gerando muito Muito escudo Passivamente Toda rodada Quem tem menos 50% da vida Fica aí Gerando escudo Não estou falando Dessa habilidade Que dos contra-ataques Que é muito roubado Mas estou falando Da habilidade Defensiva Do Shiryu Que realmente Tá assim Muito Incômodo Você tentando Eliminar os inimigos Lá E ele fica toda hora Gerando aqueles Shieldzinhos Sem gastar Energia Para você E ele ainda Consegue Tancar Dois aliados Que você Selecionar Estrategicamente Conforme a fila Para receber Um tanque Adicional E ainda Ele consegue Curar a sua Vida inteira Se o negócio Ficar crítico Eu acho uma habilidade Também Muito AP E sem eu Não estou falando Nem da Excalibur Que ele consegue Dar muitos Contra-ataques No inimigo Mas essa habilidade Que eu acho Ela muito roubada Pela proteção Que ela oferece Para a sua equipe Que consegue ser Muitas vezes Inconveniente Para o inimigo O próximo Também É a mesma vibe Do Shiryu Porém É o Shun O Shun A habilidade dele Receptáculo De almas É uma habilidade Que eu acho Uma das melhores Habilidades do jogo Você não gasta energia Ele consegue curar Todo mundo Sem gastar energia Isso aí É muito AP Ela consegue ser Revitalizada Porque quando alguém morre Ela é Revitalizada Aqui também Sendo reativada Então é uma habilidade Que eu acho Muito Da hora Por você Não gastar energia Você simplesmente Colocou o Shun Ele vai até Sua estratégia De assombração E tal Mas essa habilidade Ela fica lá Só Purificando A sua equipe Ela fica Curando a sua equipe Ou gerando Shield Depois que perdeu A cura Ainda gera mais shield E com seu despertar Não fica limitada Apenas a roda da 1 E a roda da 2 Mas também dura No restante Da luta A partir da rodada 3 Com efeito Reduzido De cura Então é uma habilidade Que eu acho Também uma das melhores Do game Por isso que o Shun Aparece muito Nas gameplays A próxima habilidade É o reino da água Da nossa Serafina É uma habilidade Que pode causar Congelamento Com 20% De acerto De status É 20% Mais acerto De status É uma habilidade Baixa Mas é um ataque Em área Então é muito roubado Porque ela ganha Congelamento Na evolução Da Serafina Além dela causar Dano em área Ela ainda gera Uma cura Nos seus aliados Também E além de um dano Que não é Uau Mas é um dano Então é 3 efeitos Que ela pode aplicar Em uma única habilidade Que ela ativa Assim Sem gastar energia Ela está lá em campo Você vai usando As outras estratégias dela Mas do nada Ela vai lá E lança uma De tsunami Ou até duas De tsunami Por rodada também E quanto mais Ataques em área Ou de múltiplos alvos O inimigo tiver Mais tsunami Ela vai lançar O inimigo Podendo congelar ele Podendo E vai curando Você também Então é muito da hora Fora que você pode usar Estratégia de Cosmo De debuff Com ela Para que ela Aplique debuffs Tipo desacelerador Nos inimigos Mas em primeiro lugar Se eu falar de Serafina Eu não posso Deixar de falar Do Tanatos Com sua habilidade Despertada O poder final Que tem influência Do seu vislumbre Da morte Despertado Que toda vez Que ele vai dando Esses ataques em área Ele vai aumentando O seu dano Podendo chegar A 150% De dano Seja mais que dobrar Os seus ataques Também A habilidade Que eu acho Que ficou Quebradíssima Achei que O buff Poderia ser menor Porque está muito Sem noção O dano Do Tanatos Eu aceitaria O nerf dele De boa Mas a gente sabe Que a T-Centina Não nerfa Depois que é lançado É para deixar O personagem Roubado mesmo E realmente Ele está muito Roubado Além dele Purificar Então não adianta Você querer Congelar O Tanatos Se botar O Tanatos Para dormir Ele vai Purificar E vai destruir Seus inimigos Com dano em área Crescente Além deles Habilitar Os Cosmos Lendários E ainda Reduzir A defesa Até que Esses Tenham a sua ação Para cancelar Todos esses debuffs É muita coisa Em uma única Que já era roubada Ficou ainda mais roubada Com seu aumento De dano E esses aí Então são meus Top 10 melhores habilidades Que eu consegui pensar Agora Com vocês E agora Gostaria de saber De vocês Quem que vocês Acham Pelo menos Top 3 Ou quem que vocês Tirariam dessa lista Para incluir Nessa lista Eu gostaria de saber De vocês Se vocês tem Alguma outra Inspiração De estratégia De habilidades Roubadas E deixe aí Nos comentários Não esquece De deixar seu like Também E se inscrever Se você é novo Por aqui E compartilhar Com outros amigos Para a gente Entrar nessa brincadeira Dos top 10 habilidades Valeu E fui E se inscrever 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 E se inscrever